Filipenses capítulo 2 Cada um considere os outros superiores a si mesmo Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas Para que sejais irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa Entre a qual resplandeceis como astros no mundo Retendo a palavra da vida Para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido em vão Nem trabalhado em vão E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé Folgo e me regozijo com todos vós E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo Para que também eu esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado Porque todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates E vosso enviado para prover as minhas necessidades Porquanto tinha muitas saudades de todos vós E estava muito angustiado de que tivessees ouvido que ele estivera doente E de fato esteve doente e quase à morte Mas Deus se apiedou dele e não somente dele mas também de mim Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza Por isso vou-lo enviei mais depressa Para que vendo outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo E tende-o em honra Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte Não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço E assim você sento até bem próximo da morte E assim você sento até bem próximo da morte